Oi gente, tudo bem? Hoje eu venho trazer pra vocês uma simpatia dos três desejos, dos três pequenos que podem ser realizados com o alho. Eu prometi e hoje eu vou completar aqui pra ensinar vocês. Quem aí não tem assim, sabe, três desejos que fica, poxa, eu queria tanto, sabe, que fulana de tal pagasse aquele dinheiro que me deve. Ai, como eu gostaria de ter a sorte de encontrar um valor X assim na rua. Ai, como eu gostaria de encontrar um objeto que eu perdi. Sabe, desejos simples assim que é mais fácil de ser alcançado. Então, hoje eu venho trazer pra vocês essa simpatia. Vamos lá. Primeiro, você vai pegar um dente de alho, esses comuns que tem na nossa casa, tá bom? Vamos lá. Pegando o dente de alho, você vai pegar três dentes de alho. Três, viu? Independente do tamanho, origem, enfim, três dentes de alho. Com esses três dentes de alho, assim você vai colocar na mão. Não se preocupa, gente, com essa coisa. Ai, com a mão direita, com a mão esquerda, dia de lua crescente, vamos lá. Precisa estar no começo do mês, final do mês, dia tal. Não, não se preocupa. Dia qualquer, mês qualquer, tá bom? E a mão também. Não tem essa coisa. Ai, mão direita, mão esquerda. Ó, coloquei essa mão, vou com essa mão, tá? Então, vamos lá. Realizando assim, é fazendo o pedido pra realizar esses três desejos. Você vai fazer isso aqui, ó. Coloca na mão, fecha e fala assim. Universo, eu quero que realize o desejo 1. Universo, eu quero que realize o desejo 2. Universo, eu quero que realize o desejo 3. Entendeu? Você vai pegar um papel, vai colocar os três dentes de alho, vai fazer tipo assim. É uma proteção. E vocês vão levar para um lugar onde só você mexe. Só você que tá fazendo a simpatia, mexe. Um exemplo, vai uma gaveta que tem coisas suas particulares. Você vai lá e coloca no cantinho. Vai lá e coloca no cantinho. Vai ficar lá no período de 4 dias, ok? 4 dias. Passou os 4 dias, você volta lá. Vai pegar os dentes de alho, tá? E você vai agora enterrar esses três dentes de alho em um vasinho. Vamos lá? Vai alguém falar, mas eu não tenho vaso em casa. Pode pôr no jardim. Ah, mas eu não tenho nem jardim nem vaso. Não tem problema. Você pode ir em uma praça próximo da sua casa, que eu acredito que tenha, e você vai lá e vai enterrar. Os três dentes de alho. Os três podem ser juntos, tá bom? Você, com a sua mão, com a sua energia. Você vai estar entregando para a mãe natureza esses seus desejos, tá? Esses pedidos para a natureza. Vai lá e enterrou, certo? Saia de lá, esqueça, tá? Esqueça. Esqueça que você fez o pedido. E vai tocar o seu dia, tocar a sua vida, mas no decorrer da semana, o desejo vai se tornar real. Ele vai se tornar realidade. E quando ele se tornar na realidade, eu quero que você faça o quê? Na hora, não que você estiver. Olha, fulano de tal veio te pagar. Lembrou? O desejo? Você vai fazer isso aqui, ó. Universo, gratidão. É isso. Entenderam? Passando, isso vai acontecendo. Vai realizando aí a casa dos seus três desejos. Tudo bem, amiga. Mas olha, deixa eu falar uma coisa pra você. Hoje eu trouxe a simpatia do alho dos três desejos. Agora eu quero que vocês coloquem pra mim aí na mensagem. Quando se tornar o desejo real que aconteceu, me conte. porque assim, eu tenho um relato de milhares de colegas que nos seguem, que já fez e realizou. Eu sou uma. Já consegui também realizar os meus. Espero você que realize o seu. Escreva também pra mim quais são outros tipos de vídeos que você quer que eu gravo. Um exemplo, olha, eu tô precisando de uma simpatia por amor. Ai, eu quero uma simpatia pra mim abrir as portas pra emprego. Tudo bem, amiga? Tô aguardando. Beijão, até mais.